Apesar dos avanços na legislação trabalhista que nos permitirá fazer esse tipo de escolha, infelizmente essa escolha ainda está do lado mais forte, é o lado do emprego. Então, raramente você tem, você sozinho, essa decisão de dizer, eu prefiro o CLT ou eu prefiro um PJ. Em geral, as empresas estão decidindo como contratar. E você tem a escolha pelo emprego ou não emprego. De qualquer forma, isso é uma tendência natural para o futuro e traz uma relação diferente. E isso muda muito a forma de pensar o emprego, porque o emprego CLT traduz segurança e o emprego PJ traduz rentabilidade. E mesmo para pensar num futuro de maior rentabilidade, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Então, se você pensa que num futuro próximo, quando o direito de escolha estiver no indivíduo e não só na empresa. Optar por uma carreira PJ, você precisa entender que não haverá décimo terceiro, não haverá um terço de férias e não haverá o famoso multa do FGTS e nem FGTS para contornar um desligamento futuro. Para isso, você vai precisar ser um empreendedor, planejar, fazer uma poupança e estar pronto para esses movimentos que não mudarão. Não é porque eu sou PJ ou sou CLT que as rupturas de emprego não vão acontecer. Esteja pronto para ser um empreendedor numa carreira PJ. .